Olá pessoal, estamos aqui de volta. Recapitulando, na aula passada a gente falou sobre flip-flop, que é a nossa unidade, que é o nosso FFD, que é o nosso flip-flop do tipo D, e o FFD é um componente onde ele tem um clock, e o que vai acontecer é o que está na nossa entrada, o que está aqui nessa entrada, a cada ciclo de clock passa para cá, então ele guarda esse valor. Então nesse aspecto a gente está falando que o out do nosso tempo T é igual ao in do T-1. Então com isso a gente sabe fazer alguns componentes, a gente pode começar a fazer algumas coisas interessantes, certo? A gente pode começar a tentar olhar e montar alguns circuitos um pouco mais espertos. Eu vou fazer um exemplo para vocês. Vocês devem lembrar que no último laboratório vocês fizeram, na verdade no penúltimo, o INC-16. Esse cara aqui era o capítulo, no capítulo 2 vocês chegaram a fazer o INC-16. O que significava esse INC-16? Ele tem uma entrada in e o out aqui é igual ao in mais 1, certo? Então, deixa eu só colocar aqui, mais 1, tá? Então o out é igual ao in mais 1. O que a gente vai fazer agora? A gente vai usar esse aqui, mas eu vou usar uma versão só para poder facilitar o nosso diagrama aqui visualmente. Eu vou usar uma versão desse cara que é como se fosse o INC-4, tá? O que significa isso? Que ao invés de ter 16 bits aqui e 16 bits aqui, o nosso INC-4, ele tem 4 bits de saída e 4 bits de entrada. Só para ficar mais fácil visualmente para a gente, tá bom? Bom, o que a gente vai fazer com ele? Eu vou pegar 4 daqueles flip-flops lá. Então eu vou pegar esse flip-flop aqui. FFD, eu vou pegar mais um flip-flop e vou pegar 4 deles. Todos eles têm o clock, obviamente, né? Todos eles têm o clock. Todos eles têm o INC-4, certo? E todos eles têm o ALT. E esse cara aqui, a gente vai construir uma caixa nossa, obviamente, né? E eu vou falar que eu tenho um INC-4, tudo bem? E eu vou falar que eu tenho um ALT de 4 bits. A ideia geral é só ligar os ALT, obviamente, e ligar os INC-4, tá? Cada bitzinho, cada fiozinho para um lugar desse aqui. Com isso, a gente fez um FFD de 4 bits, tá bom? É um flip-flop de tipo D de 4 bits. FFD de 4, tá? Ok, pessoal? Então agora a gente vai pegar esse cara aqui, e eu vou pegar o meu INC-4, e a gente vai fazer um contador para a gente. Então eu vou pegar aqui, ó, o meu FFD-4, certo? A gente vai pegar esse cara, e vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui o nosso INC. Eu vou ligar a saída do INC no flip-flop. E vou pegar a saída do flip-flop e vou ligar aqui no INC. Olha que coisa meio maluca, né? Esquece um pouquinho a questão de como a gente começa isso, mas a gente pode pegar esse cara aqui, e eu vou observar nesse canto aqui. Então suponha que eu tenha começado com o valor zero. Então no ciclo de clock, vamos fazer aquela nossa forma de onda, né? Eu estou fazendo uma estreitinha aqui, que eu só vou desenhar números, tá? Então o que vai acontecer no tempo zero, tempo um, tempo dois, tempo três, tempo quatro, tempo cinco, tá? E eu estou medindo aqui, nesse ponto aqui, né? O que vai acontecer no tempo... Vamos colocar aqui, ó. Esse aqui é o ponto A, esse aqui é o ponto B. Então o nosso ponto A e o nosso ponto B. No tempo zero, o ponto A tem o valor zero, tá? Aí o que que acontece? No tempo zero, eu não sei o que que tem no B, mas na hora que a gente dá um ciclo de clock, o que vai acontecer é que esse valor passa pra cá. E ele vai passar pro nosso flip-flop, então eu vou ter o tempo zero aqui. Mas na hora que eu tenho o valor zero aqui, esse valor zero vem pelo INC. E o INC é um circuito combinacional, o que faz com que a gente tenha o valor 1 aqui. Então o nosso A vai ter o valor 1. Ah, mas esse valor 1 não vai cruzar o flip-flop D? Não, ele não cruza o flip-flop D, porque o flip-flop só guarda na saída o valor no ciclo seguinte de clock. Então o que que acontece? No próximo ciclo de clock, esse cara vai ter valor 1 e aqui vai aparecer o valor 2. No próximo ciclo de clock, a gente vai ter o 3 no B e aqui... Desculpa, vai ter o 2 aqui no B, né? Vai ter o 2 aqui no B e ele vai ganhar o valor 3 no A. No próximo ciclo de clock, a gente vai ter o 3 aqui embaixo e vai ganhar o 4. E assim sucessivamente, tá? Com isso a gente montou um circuito, exceto por quando ele começa, não tá claro aqui, né? E a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Mas a gente montou um circuito que tem um contador. Olha que legal, eu posso trabalhar com esse contador aqui pra gente poder elaborar e montar números ou montar resultados interessantes pra gente lá na frente, tá bom? Então, essa é a ideia geral que eu consigo usar pra fazer um circuito. Existe uma coisa importante que a gente chama que são os circuitos sequenciais com mais funcionalidade, tá? O que que significa isso? Significa que a gente vai pegar... Deixa eu desenhar aqui mais pra baixo, né? Então, eu tenho um circuito aqui que pode ser aquele nosso super contador. Ele vai ter alguma entrada. Ele vai ter alguma saída. Certo? Então, ele tem uma entrada, tem uma saída. Ele tem um pedaço aqui, que é uma parte lógica sequencial. Quer dizer, ele tem portas lógicas aqui. E ele vai ter uma outra parte aqui. Opa, desculpa. A gente vai pegar... Vamos botar aqui a lógica combinacional primeiro. Lógica combinacional e a nossa lógica sequencial aqui em cima. Certo? Então, nós vamos ter... A nossa entrada vem pra cá. Ela vai passar na lógica e vai sair. Mas existe esse canal aqui. Certo? Que a gente vai usar... E a gente vai usar... Quer dizer, eu vou pegar exatamente uma certa saída dele. E vou ofertar aqui nessa lógica. O que que significa isso? Significa que a gente vai pegar um valor nosso do flip-flop, De alguns flip-flops e reofertá-lo pra nossa lógica combinacional, Pra calcular o próximo sinal. Tá? Então, nesse sentido, a gente vai falar o seguinte. A gente consegue falar que isso aqui representa o estado do sistema. O que que é isso? Ele guarda o que que o sistema sabe. E pode existir casos onde, como foi no nosso caso do contador ali, Onde eu não tenho uma entrada e o estado do meu sistema é o número que eu tô falando. E a cada ciclo de clock eu tenho um número mais pra frente. Ou pode existir cenários onde eu pego um número e pego aquele valor, E essas duas coisas juntas me dão um certo significado, Ou um certo valor interessante. Tá? Então, essa é uma forma da gente compor circuitos, E a gente vai ver muito mais vezes esse tipo de componente de circuito. Só que, antes da gente completar mais esses componentes, Vamos falar um pouquinho mais sobre uso desse nosso flip-flop. A gente vai falar sobre um outro elemento, Que ele parece que é um flip-flop, Mas ele é um pouquinho diferente. A gente vai falar agora de um outro elemento que também guarda um bit. Ele tem uma entrada. Certo? E a gente vai chamar esse elemento de bit. Mas a diferença dele pro flip-flop, É que ele tem um sinal de load. Certo? Então, ele funciona muito parecido com o flip-flop, Desde que o load esteja igual a 1. Então, quando o load tá com 1, Ele pega o que tá na entrada e coloca na saída. Quando o load tá com 0, Ele mantém a saída e não faz nada. Ele mantém a saída do jeito que tá independente da entrada. Então, se a gente pegar e olhar isso temporalmente, Certo? A gente vai falar que O alt, certo? Do momento t, Ele vai ser igual ao in Do t menos 1 Se Load igual a 1. Ou o alt de t, Do tempo t, Ele vai simplesmente se manter. Então, ele vai ser o alt Que existia anteriormente. Alt de t menos 1 Se load Igual a 0. Tá? Então, pra gente ligar essa coisa, Pra gente poder olhar, Basta a gente prestar atenção no load. Toda vez que o load tem valor 1, Ele funciona como um flip-flop. Toda vez que o load tá com valor 0, O que que acontece? Nada. Não vai mudar a saída, Não importa o que você fez com a entrada. Relembrando, Sempre que a gente faz isso, Esse é um circuito que tem um clock. Então, esse circuito só muda de estado Nas transições do clock. O nosso exemplo era um clock De Borda de subida, Quer dizer, Era um clock que os valores mudam Sempre que a gente tá subindo, Tá? Ok? Mas, obviamente, Poderia ser outro tipo de clock. A gente tá usando sempre clock de borda de subida Aqui, tá? Bom, como é que a gente faz isso? Vamos tentar fazer um diagrama de tempo aqui, Só pra gente tentar entender um pouquinho mais desse cara. Então, a gente vai ter o nosso tempo aqui, Tá? O tempo tá aqui, E aí a gente vai ter as nossas bordas do clock. Tá? E aí eu vou colocar aqui O nosso sinal de load, O nosso sinal de in, E o nosso sinal de out. Tá bom? Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou falar, Quer dizer, A gente deveria desenhar isso aqui como forma de onda. Então, deixa eu desenhar aqui em verde O nosso load. Vamos colocar os valores aqui primeiro no in, né? 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Tá? Então, a gente tem os valores do load aqui, Do in, né? E esses valores do in, Eu vou colocar os valores aqui pro load. Então, o nosso valor do load aqui, Vamos colocar aqui o valor do load como sendo 1. Eu vou descer esse valor do load aqui. Vou andar como 0 aqui. Vou subir esse valor do load. Vou andar. Vou descer novamente. Eu vou trocar esse cara aqui como 1. E aí a gente vai subir esse cara aqui. E vai manter ele ativo até o final. Tá? O que significa nesse momento? Então, agora a gente precisa ligar esses valores, né? O primeiro aqui a gente não fala, né? A gente vai deixar esse cara em branco. Esse cara aqui, como tá com 1. Deixa eu só escrever os valores aqui. Certo? Então, o que a gente tá falando? Tá falando que enquanto o load tá com 1, Eu vou trazer o in pra cá. O load agora tá com 0. Então, eu simplesmente mantenho o in. Load com 0. Eu mantenho o out anterior. Load com valor 1. Eu pego esse cara e trago pra cá. Load com valor 0. A gente pega esse valor e traz pra cá. Load com valor 1. Eu pego esse valor e coloco aqui. Outro load com valor 1. Eu pego esse valor e coloco no próximo ciclo de cloro. Esse load aqui também tá com valor 1. Então, eu faria isso aqui pra cá. Tá? Se eu tivesse mais um ciclo de cloro. O que a gente tá falando? A gente tá falando que toda vez que o load tem o valor 1, O que a gente faz é pegar o in e descer. Pegar o in e passar pro out no próximo ciclo sempre. Tá vendo? Então, a gente consegue colocar o valor do in no out quando o load tá 1. Quando o load tá 0, a gente mantém o out do ciclo anterior. Esse é o nosso circuito. Parece a ideia, parece bem básica. E como é que a gente implementaria esse componente? Como é que a gente vai conseguir implementar esse componente de 1 bit Baseado no nosso flip-flop do tipo D. Então, a nossa meta agora É olhar pro nosso flip-flop do tipo D. Então, a gente vai ter o nosso DFF Que a gente tem que conseguir implementar o nosso circuito de 1 bit. Certo? Eu tenho, obviamente, o nosso ALT aqui Que eu vou escrever aqui, ó. A gente tem o nosso in aqui, né? E a gente precisa dar um jeito de Colocar esse load como sendo O valor dele, né? Então, a gente precisa conseguir Fazer a entrada do nosso circuito pra cá. Como é que a gente faz agora? A gente vai pegar E vai fazer um multiplexador E vamos usar o load aqui O load funciona como seletor do multiplexador Então, o que a gente vai fazer aqui? Olha bem Se o load for Só pra convencionar o nosso, né? A gente sabe que Aqui é 0 e aqui é 1 Então, eu vou desenhar o load aqui por baixo, tá? Só pra gente estar acostumado com o nosso céu Então, toda vez que o load, o valor do load Foi igual a 0 Eu tenho que manter o valor anterior Então, a gente faz isso aqui Certo? E quando o load tiver valor igual a 1 Eu vou pegar o nosso sinal de in Então, esse é o nosso circuito O que que tá falando aqui? Toda vez que eu colocar load igual a 1 A gente escolhe o in E leva o in até o flipflop Toda vez que a gente tiver o load igual a 0 A gente vai pegar o valor anterior E leva até o flipflop Como o flipflop guarda o valor que tá na entrada A cada ciclo de clock O que a gente tá falando é que A saída dele vira a entrada Todo ciclo de clock A gente faz esse ciclo em verde aqui Enquanto a gente não ativar o load Quando a gente ativa o load Entra a entrada in ali em vermelho E chega dentro do nosso flipflop Tudo bem? Então, com isso a gente consegue implementar O nosso registrador de 1 bit E com esse registrador de 1 bit A gente consegue criar estruturas Um pouco mais complexas na sequência Então, a gente já conseguiu fazer até agora A gente já conseguiu modelar um flipflop Na aula passada Agora a gente tá modelando um bit Eu já mostrei pra vocês que dá pra poder Através desse componente aqui agora Certo? Esse componente aqui Que é o nosso bit Ou daquele flipflop de vários bits de largura A gente pode implementar circuitos um pouco mais espertos Ou circuitos que sejam capazes de fazer Coisas interessantes pra gente E esse é um ponto interessante pra gente olhar e trabalhar mais pra frente Só pra poder tentar dar um exemplo pra vocês Mais um exemplo pra vocês Vamos supor que você tenha um relógio digital A gente quer fazer o seguinte Você tem um relógio digital E nesse relógio O marcador digital vai de 0 só até Vamos botar de 0 até 23 Tudo bem? Então ele vai de 0 até 23 pra você E quando ele tiver em 23 Ele tem que contar de novo pra 0 Então você tá falando que ele vai 0 1 2 3 Aí em algum momento ele chega em 23 E depois ele tem que chegar em 0 Como é que a gente faz isso? Bom, a gente vai fazer isso aqui Pensando em usar tanto o flipflop do tipo D Quanto o bit Bom, eu vou deixar pra vocês aqui Vocês apertam o botão de pausa Certo? Pensa um pouquinho Tenta fazer Aperta o botão de pausa Depois volta aqui E eu vou resolver Eu vou contar até 3 então Pra vocês darem pausa E logo na sequência do 3 eu resolvo 1 2 3 Apertou a pausa? Ok Então Agora Depois da pausa de vocês Espero que vocês tenham tentado Vamos lá Que a gente vai fazer isso aqui A primeira coisa importante É que a gente tem que ver Que esse contador Ele vai até o número 23, né? Quantos bits eu preciso Pra representar o número 23? A gente vai olhar Que eu preciso representar Eu preciso de 5 bits Porque com 5 bits Eu consigo ir de 0 até 31 E com 4 bits Eu vou até 16 O que não é suficiente Então eu preciso de 5 bits Pra representar o 23, tá? Com isso Eu vou trabalhar com a mesma suposição Como a gente fez ali em cima Que a gente tinha o flip-flop D De 4 bits Eu vou falar que eu tenho O flip-flop D de 5 bits Tá bom? E eu tenho esse flip-flop D de 5 bits E do mesmo jeito Que eu tinha aquele inc 4 Eu vou ter um inc de 5 bits Tá bom? Eu tenho esses dois componentes aqui Certo? A gente já sabe Que o nosso flip-flop O valor do flip-flop Ele vai ser incrementado A cada ciclo de clock Então eu tenho esse cara aqui Sendo incrementado Então só pra poder deixar aqui Esse circuito tá escrito ao contrário Só pra facilitar a nossa vida Tá? Então ele tá escrito ao contrário E agora a gente precisa pegar A saída do nosso inc E decidir se a gente quer Selecionar esse cara O que a gente quer selecionar E eu vou fazer De uma forma bem sistemática Muito parecido com o nosso contador Então a gente vai pegar Esse cara aqui E vai pegar a saída do inc E colocar aqui nesse caso E a gente vai pegar Uma outra saída Que vai ter 5 bits zeros Tá? E aí nós vamos fazer O nosso circuito aqui O que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando O nosso circuito E nós estamos validando Pra ver se a gente vai colocar Esse componente como zero Quer dizer, se eu vou ser capaz De carregar o zero Ou se eu vou ser capaz De carregar o valor Incrementado anteriormente E agora a gente precisa Olhar esse circuito Como que sinal que eu vou fazer Pra poder validar a nossa saída Então, em algum momento Aqui em cima Eu vou colocar Essa entrada como zero Opa, desculpa Eu vou colocar Essa entrada como zero E essa entrada como um Então, esse sinal aqui De seleção Eu vou ter que fazê-lo Ficar igual a um Na hora de zerar O nosso clock Na hora de zerar O nosso contador E quando que ele zera O nosso contador O contador zera Quando esse alt aqui For igual a 23 Na verdade Quando esse alt for 23 Eu vou ter que dar um jeito De trazer um valor 1 Pro seletor Tá bom? Mas isso começa a ser fácil Pra gente, né? A gente já sabe fazer isso O que a gente faz Nesse momento? A gente vai escrever O 23 em binário Certo? Vamos escrever O 23 em binário Ele é igual a 1 0 1 1 1 Esse é o 23 em binário Tá? E aí, com base Nesse cara aqui Vamos botar aqui A0 A1 A2 A3 E A4 Com base na lógica Desse sinal A gente vai pegar Do outro lado Então, o que a gente Vai fazer aqui É que A0 A1 A2 A3 Que a gente vai inverter A4 Na hora que a gente Fizer essa lógica Eu faço um E O que que significa isso? Esse E aqui Vai ser verdadeiro Quando eu tiver A combinação de 1, 0 1, 1, 1 E esse cara Quando ele virar 1 Ele ativa o 0 O que que significa isso? Significa que Na hora que a gente tiver O nosso contador O nosso relógio aqui Como 22 Por exemplo O que que vai acontecer? Vai sair 23 Aqui Mas o 22 Certo? Por essa lógica aqui Faz o E Sair como 0 Então Sai o seletor Como 0 O seletor como 0 Deixa o 23 Passar pra cá Mais um ciclo O ciclo de clock O ciclo de clock Não tá mais aqui Quem vai estar É o 23 E o 23 Quando faz Aqui pra baixo O que que ele faz? Ele manda sair o 1 Quando ele mandar Sair o 1 A gente traz o seletor Como 1 E vai passar Exatamente Esse valor 0 Pra cá Isso quer dizer Que um ciclo Depois O 0 Que tá aqui Vai aparecer Aqui na frente Então a gente vai fazer E aí se a gente pegar Mais um ciclo Depois Ele vai incrementar Virar 1 Mais um ciclo Vira 2 Mais um ciclo Vira 3 Mais um ciclo Vira 4 E assim sucessivamente E eu consegui fazer Um circuito Onde Eu pego Esses bits Aqui Quer dizer Tem 5 bits Aqui dentro Eu só abri Separadamente Pra ficar mais fácil Pra gente ver Eu pego esses 5 bits Aqui E esses 5 bits Me dizem o valor Que eu preciso resetar E a gente conseguiu Fazer O nosso Relógio O nosso contador De horas do relógio Obviamente Você pode fazer A mesma coisa Pro contador de minutos Você pode fazer Pro outro tipo De contadores Você pode fazer Algo parecido Pra sinal de trânsito Você pode fazer Pra vários tipos De circuitos Onde você precisa Oscilar Certos sinais Essa é a ideia geral Então você consegue Fazer um circuito sequencial Pra poder indicar Componentes diferentes E momentos Onde certas ações Diferentes acontecem A gente está chegando Cada vez mais Dentro do nosso Processador Tá bom? É isso então Que eu ia falar pra vocês Nessa aula Ok? Até mais então Pra vocês